E quem veste a Gabi, quem está vestindo a Gabi, é o ateliê Daniela e Salim, na qual a minha amiga Adenilda Salim e a Maria do Carmo, que são sócias, né, lá do ateliê, as meninas se juntam tudo e deixam as mulheres lindas, lindas, tanto que é a prova da nossa Gabi. Eu acho que você vai mandar os recados primeiro, porque senão acaba passando e nós não vamos deixar os recados que ela tem pra mandar. Ô Tamires, eu vou até dar um recado primeiro, assim, primeiro vamos dar um grande abraço pra minha sócia, Maria do Carmo, que a turma fala assim, Adenilda, por que a Maria do Carmo não aparece, só você? É que a Maria do Carmo, ela é a gerente administrativa e eu sou a de marketing. Ela é vigilante. Então, eu só que tenho que pôr a cara, porque quem faz o marketing tem que se mostrar, né, mas enfim, a Maria do Carmo tá comigo há 30 anos, nós somos umas sócias, assim, maravilhosas, nós se damos muito bem, minha irmã, minha irmãzona do coração, né, Então, vai um grande abraço pra Maria do Carmo hoje e um abraço muito especial pra Wiliana Araújo, que é lá de Piauí, que ela segue nós, nosso trabalho, tá sempre dando aquele feedback maravilhoso pra nós, né, estamos aqui, ela sempre, ela tá curtindo. E quem faz o nosso Face é nossas amigas, né, nossos clientes, aquelas que estão direto, dando um cliquezinho, jogando o coraçãozinho, então, isso anima, principalmente nessa época que a gente tá assim, meio paradinho, né, mas tá muito bom também, nós estamos dando uma descansada, tá meio complicado de dinheiro, mas é a parte, é a época que eu mais trabalhei e estamos aqui. Eu vou fazer uma matéria com a, com você, com a Denilda, a respeito de se reinventar, tá? Na próxima oportunidade, então, estarei fazendo uma matéria com ela a respeito disso. Agora vamos falar um pouquinho do vestido que a Gabi está vestindo, que é lindíssimo. Fala um pouquinho desse vestido. Esse vestido, ele é um, eu fiz ele tanto pra ser mãe de noivo, madrinha e formanda. Você pode ver que ele tem uma mistura de renda com um pouquinho de brilho e... E é uma cor diferenciada, né? É uma cor diferente, uma cor neutra, que deixa tanto a madrinha como mãe, como a formanda com brilho discreto, porque muitas formandas não gostam de tanto brilho, né? E nas épocas de hoje também, tá menos brilho e mais, assim, umas roupas clean, né? E então ele foi feito todo no ilúcio, essa renda toda aplicada, é toda rebordada por cima, né? E é como eu falo, é uma roupa pra vestir todas as mulheres, da senhora à jovem, a formanda. Eu tinha, eu conversei com você em off antes, e você estava comentando que as mulheres estão reservando vestidos de festa para o ano que vem. Né? Então, que bom que vocês estão aí com esse pensamento tão gostoso. É verdade, Tamire, porque nessas épocas, agora, nós não fechamos as portas, né? Então, porque nós estamos atendendo todas as regiões, como a gente tem de gente de fora também, né? E pra, porque quem deixou de se formar esse ano, vai se formar o ano que vem. Aquela formatura que não teve esse ano, tem o ano que vem, e muitas, que era de dezembro, passou pra janeiro, fevereiro. Esse é mais, bom, formandas, eu não sei se é pra formandos, que estão mais reservando, e casamento. Formandas e casamento. Então, quem, quem vai casar em fevereiro, já tá atrás também, né? Começa um ano antes. Então, não deixamos de fazer contrato, lógico que foi bem menos, né? Mas ninguém deixou de ligar, de reservar. Nós temos 15 anos pra 2023. 2023. Temos noiva pra 2023 também, que já estão antecipando, pagando os vestidos, né? Bem antecipado. Aproveitando que não tem muita coisa pra gastar, que tem dinheiro, né? Então, é o que nós estamos, nós não deixamos de atender formandas e noivas de jeito nenhum. Com bem menos, bem menos do que no tempo, tempo, sem pandemia, né? Que eu nem gosto de falar isso pra pandemia, mas tem que ser falado, né? Muitas pessoas que trabalham com eventos, né? Muitas pessoas que trabalham, tanto na parte de filmagem, fotógrafos, os clubes, né? Donos de salão. O salão de beleza também, muitas pessoas ainda estão com um pouco de medo, né? De frequentar o salão de beleza, academia. Então, é uma área, assim, que ficou bastante prejudicada. Principalmente no que se diz respeito a festas. E claro, que pra você também ficou difícil. Porque você trabalha com festas. Muito difícil, muito mesmo. A gente teve que fazer uns reajustes, tudo, né? Mas, estão passando. Isso que é importante. Por isso que eu vou fazer a matéria com ela. O que que ela fez pra se reinventar neste momento, né? Delicado. A Danilda, eu vou deixar você bem à vontade. Pra você mandar seus recados. E... E daí, numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre... Coisas boas também. Que dá pra se reinventar. Então, o que eu tenho que falar é pra nossas formandas e nossas noivas, né? Aproveite agora. Aproveite que os preços estão bons. Porque a gente compra... Não fizemos compra. A gente tá aproveitando tudo que tem. Eu tenho estoque muito bom de renda. É verdade. Renda já bordada. Que a gente... Nós fomos fazendo um pré-lançamento. Já lançamos os vestidos... Clean, bem clean, sem bordado. Mas nós estamos com os vestidos pra ser lançado. Pra se formanda, né? Então, aquelas que tá com medo ainda. Será que vai ter? Será que não vai ter a formatura? Não tem hoje, mas tem o ano que vem. Então, quem quiser aproveitar agora essa época que tá tudo mais fácil, né? Que vá lá, que a gente conversa. Eu vou dar um preço especial. Porque como ficou difícil pra todo mundo, a gente sabe o que tem por trás de uma formatura. Por trás de um casamento. Então, nós estamos juntos também pra fazer um preço especial. Hoje mesmo, foi três contratos de manhã. E foi um preço muito bom. Saíram muito satisfeitos. Um preço tão bom que pagaram à vista. Que pra nós é bom, né? Sim, sim. Então, quem tiver precisão, não vá. Não tenha medo, não. Porque tudo isso vai passar e vai passar rápido. E quem não vai se formar agora, vai se formar o ano que vem. E o ateliê tá atendendo todas as regras. Álcool gel, máscara, ninguém... Ninguém vai entrar lá sem máscara? É, de jeito nenhum. Então, cada pessoa que chega... Sempre que você tiver esse cuidado. Sempre. E quando a pessoa sai, que se distancia um pouco, eu vou lá no portão e te remiso a campainha, a macineta do portão. Porque pra próxima que vir, não correu risco. Então, assim, tanto lá dentro tem todos os cuidados, como a entrada lá de fora pra dentro também. Bom, muito obrigada. Que Deus o abençoe grandemente, tá? E sucesso aí com o ateliê. Pode ir lá, pode ligar, marca um horário. Lá não tem aglomeração de pessoas. Lá o ateliê é grande. E façam a reserva de seus vestidos para um casamento, um outro evento. Que o ateliê atende a todos vocês. Que Jesus o abençoe grandemente. Logo a gente se vê novamente. Amém. E pra complementar o que você falou, lá no nosso ateliê, nós temos quatro espaços pra recepção, pra atendimento e pra provas. Então, nós estamos com quatro provadores. Então, não vai ter aglomeração de jeito nenhum. Mesmo que chega três, quatro, nós temos os ambientes diferentes pra separar, pra estar ao máximo duas ou três pessoas que cheguem, né?